O que é que se passa com esta sociedade? Diz-me, é o que penso para mim Condando pela cidade, o que o vejo nas ruas é realidade Diz-me, torno a vida, era difícil de acreditar Como é que pode tanta merda acontecer? Só num dia, vão ser partidas, violentas e rompes nas avenidas São tantos clipandidos que de hoje em dia Este sábio é a rotina, porque é mano? Porque a geração está subida Só querem as clínicas privadas Que são casas hidratadas Onde a droga é injetada e consumida Em pratas e garrafas E consumida Em pratas e garrafas Nossa juventude vai cair numa ilusão Muitos acabam por cair na putridão Drogas pesadas, crime e restituição Estabelecimentos com todos, com altos andamentos Hoje, nós metem coque e pastilhas tudo lá dentro Um objectivo democrático a ser um bom investimento E outras coisas lidas alcançam com grandes focas Via chat sets que connosco fumam brocas Alta madrugada o ser humano fica alterado A necessitar tudo por tudo, pois devisa de consumir alto A droga nas cidades circula de mão em mão Não interessa, chega a palma de uma barriada religião Já te disse, não queres ser roubado Então ficas em casa A realidade da rua está pesada À luz do dia, parece tudo calmo E te vi de quem que são anjos Só nos faltam hadas Mas quando chega a madrugada Transforma-se em diabos Fazendo a boca e roubam-se Só para dar-se lado, a realidade da rua Da minha ou da tua Ou julgas que é só na minha zona Portilhas tiram a droga Cuxa-se por fadas, chiparilhas Trofandilhas com pedra em ação se podia Ouve os conselhos dos teus cotas Tens que prestar mais atenção Não te metas e mais desisto Isto é tudo uma tentação Os teus pais tranquilos em casa Não sabem o que andas a fazer MDs e cogumelos Metem tua cabeça a arder Meninas mimadas Só querem arranjar intriga Não queiras ir parar Manicómeo tipo a ritinha Gaba-se no Megan Mas o que eu comprou foi sua mãozinha Música 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 Obrigado.